No SOS Mãe de hoje, nós vamos conhecer uma menina linda que nasceu há seis meses para alegrar ainda mais a vida da nossa querida colega de trabalho. Eu tô falando da Yarin, gente, a coisa mais linda do mundo. Ela que é filha da minha querida amiga Fabiola Gadelha. De onde vem tanta energia se ela é tão pequenina? Te engana quando dizem que mais calma é a menina! Eu quero saber como é a rotina da Fabiola agora como mãe, junto com o trabalho. Vamos mostrar o quartinho da Yarin e também os lookinhos, gente. Ela faz o maior sucesso nas redes sociais, é muito linda. Nós também vamos saber exatamente como foi que a Fabiola contou para o Bruno sobre a chegada da neném. É um momento bem especial. Olha, e tem surpresa. Lógico, o SOS Mãe sempre traz surpresa para todas as crianças. Agora, vamos entrar porque a Fabiola tá esperando a gente. Vamos lá? Bom dia! Oh, meu Deus! Ai, que delícia te receber, mana! Ai, eu que tô muito feliz. Como você tá linda, mais linda e mais gostosa do que nunca. Não é, Fabiola? Tá barato. Eu tô sem propaganda enganosa. É, amor. Bruno, tudo bem? Eu que gostudo. Como vai? Tudo bem? Obrigada por abrir a casa de vocês pra gente, viu? Muito obrigada. E me conta uma coisa. A Yarin, ela puxou o temperamento do pai ou da mãe? Da mãe. Da mãe? Graças a Deus. Pelo menos isso. Como assim, pelo menos isso? Você vai ver, todo mundo fala a cara do pai. Mas a personalidade da mãe. Ai, primeiro, muito obrigada, viu? Por abrir a casa de vocês. Nesse momento, tem um especial. Com uma nenenzinha pequenininha. Mas, poxa vida, casa com família grande, né? São três? É. Dois homens. Um com 21, um com 19 e agora uma pequenininha com seis meses. O Adi acabou de fazer 22. 22? Ou seja, engravidei 20 anos depois da minha última gestação. Eu acredito que a família toda tá renovada. E o amor que eu presencio, assim, dos meus filhos com a minha filha, é algo que eu nunca imaginei passar. E é algo que eu nunca vi, Ana, na vida. Jura? Porque é um amor diferente. É um amor com mais consciência. Por conta da diferença de idade. É um amor de irmão, mas com cuidado de pai. É assim, gente. Eu vou falar uma coisa. Mas a gente consegue ver nesse amor que a gente tá vivendo, realmente Deus. Sabe? É algo, assim, surreal. Ai, amorzinho, você tá ali. Fabiola, foi você que fez tudo que tá nessa mesa aqui. Não. É. Algumas coisas a gente comenda, outras coisas a gente compra prontos. Mas você gosta de cozinhar? Eu gosto. Mas sim, algumas coisas eu fiz aqui, por exemplo. Você cuida bem do Bruno? Tá. Eu vou deixar ele responder, né? Cuida bem de você, Bruno. Tá demais. A porrada que eu dei no braço dele. Cuida. Já que temos esse café da manhã, eu vou aproveitar pra conversa primeiro com o Bruno. porque eu quero saber do Bruno, como está sendo esse momento com a Yari em casa. É um momento único, né? Inexplicável. Benção de Deus, né? Na nossa vida. Às vezes eu falo pra Deus, será que eu mereço tanto, senhor? E... Pai de primeira viagem, né, mana? É. Se eu falar já dá... Você é pai babão? Ele já fica com vontade de chorar. Jura? Jura, sim. Eu babão e ela é muito expressiva, né? Então, assim, que ela cativa demais as pessoas. Bem visor, que nem a mãe. Você foi aquele tipo de pai que sentiu junto com a mãe, por exemplo, fome, desejo, sonho? Ele que sentiu, eu não senti nada. Você não sentiu nada? Ele sentiu tudo, desde o início. Isso aí. O que você sentiu? Ó, vontade de chupar limão demais, assim. Tanto, tanto... Eu corto, né? Eu sou uma educada, mas eu vou falar. É porque foi assim, eu tava fazendo um vídeo, aí ele tava chupando limão. Aí a mamãe pegou e disse assim, me ligou. Tá grávida, não? Eu falei, não. Mas o Bruno chupando limão desse jeito, aí foi aí que eu me atentei. E na minha gravidez, ele sentiu sono, ele sentiu vontade de comer, tudo. Graças a Deus, que aí eu não... Não sou muito fã. Comecei a ter o apetite dela. É. Agora, me conta o dia que você descobriu que ia ser pai. É, me trovaram direitinho, né? Me envolveram. Olha, Bruno, vai ter uma entrevista hoje. Eu sou um pouco, assim, no meio das câmeras, eu sou um pouco envergonhado, né? Bruno, então vamos tomar um vinhozinho. Eu gosto. Pra dar aquela relaxada. É, a Simone me ligou e disse assim, amiga... Mas foi aonde? Onde foi que você contou? Você preparou uma surpresa? Foi, eu e a Simone. Porque, assim, a primeira pessoa a saber que eu estava grávida foi minha irmã, que tava junto comigo na hora do teste. E depois a Simone, que é muito minha amiga, então, assim... E aí a Simone falou, não fala, vamos preparar uma surpresa. Ou para o Bruno. Aí a gente preparou. Pois é. E aí a Manu foi tomar duas garrafas de... Foi mais do que relaxado, né? Então, assim, foi uma alegria, uma emoção, assim, sem tamanho. E a família toda também não sabia, né, amor? É, a gente fez a gravação, como se fosse pro canal da Simone. Aí a Simone falou, não, eu quero fazer uma matéria de casal e tal. Eu estou com esse casal, Fabiola e Bruno, que são pessoas que eu amo no nível do meu coração, assim, máximo. Primeiro eu vou querer saber um pouquinho da história de vocês, tá? Aí ela falou, vamos fazer um jogo aqui, né, de marido e mulher e tal. E nisso... Tudo trollagem. Tudo trollagem. No momento, só pra eu falar. E aí foi quando meus filhos também correram e não sabiam também. Foi assim, muito... Eu não faço nem de lembrar, mas eu tava tendo que chorar. Foi muito emocionante. Eu não acreditava, né? Eu não acreditava, né? Eu não acreditava, eu falava, é sério isso, tá brincando, não? Eu não acreditava, eu não acreditava, eu não acreditava, eu não acreditava. Agora você vai conhecer a princesa. Meu Deus do céu. Você tá num lugar cego. Ai, mãe, tá aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Você tá me ensinando? Como ela é linda. A tia. Minha querida. Olha a tia. Não, gente, ela é muito linda e muito... É igualzinha a mãe. Olha, olha aqui pra titia um pouquinho. Olha a minha mãe. Oi. Como vai? Ai. Você tá na risonha? Ai. Olha pra titia. Olha pra tia Ana. Olha esses olhos azuis, como são lindos. Não, quem tem os olhos lindos é a Yarin. Gente, ela tem uma olhada muito expressiva. Ela é muito linda. Gostou do quartinho? Gente, quarto de menina é uma delícia. Gente, dá vontade de ficar aqui sempre. É muito gostoso. É muito, é muito gostoso. Como que você imaginou esse cantinho aqui quando você tava grávida dela? Nossa, na hora que eu cheguei aqui não tinha nada. Fiquei imaginando. Disse, meu Deus. Como é que eu vou fazer o quarto da Yarin? Eu falei, eu não posso fazer o quarto pra mim. Eu tenho que pensar na minha filha, né? De como... Eu falei, cara, eu preciso fazer de princesa, castelo, né? Fabíola, me conta uma coisa. Como foi ser mãe de menina? Porque você tem dois moços, dois homens dentro de casa. É muito diferente. Você falou que o mais velho completou agora 22. 22. E tem o de 19. 20 anos depois, chega essa princesa. Não é pra mudar tudo. Porque, assim, é muito diferente, gente. Mulher, ela tem uma sintonia, assim, no olhar. Eu não sei te explicar. E eu acho que por ser mulher, né? E aí você vê uma criança ali que tem uma meiguice. Porque a menina, ela vem mais meiga, ela vem mais carinhosa, sabe? Ela vem mais delicada. É diferente. E a Yarin, assim, ela é muito parecida comigo na personalidade. Ela é muito expressiva. Desde quando nasceu, a gente tem uma sintonia. Ela nasceu me olhando. Foi uma experiência incrível. A família toda assistindo. Foi muito emocionante. Ela nasceu aqui em São Paulo? São Paulo, São Paulo. A família veio pra cá. Todo mundo assistiu, né? Pelo vidro. E foi um momento, assim, muito emocionante. Escutando os louvores que a gente gosta, assim. Foi, assim, um momento que eu nunca imaginei passar na minha vida. E agora, como eu já tô saindo pra trabalhar, que eu volto, que ela me vê, ela primeiro chora quando me vê. Tipo um choro, assim, pô, o que é que saiu, sabe? E aí, depois que sorri. Então, assim, cada mês ela tem, assim, momentos diferentes, sabe? Ela vai mudando. E aí eu fico pensando, gente, mas com os meninos, eu não tive essa experiência. Não, não tive. Porque era diferente. Dezenove anos. O que era diferente lá atrás de hoje? É que lá atrás, a responsabilidade de correr atrás pra sustentar meus filhos era muito maior do que eu usufruir da maternidade. Meus filhos vieram na hora certa, porque eles foram uma mola. Porque, assim, eu sempre fui muito grata, tá tudo muito bom. Eu nunca tive aquela coisa, aquela, sabe? Aquela grande, eu preciso conquistar isso. Não, não tinha. Então, quando os meus filhos vieram, eles trouxeram essa busca que eu não tinha. Pra mim, eu não preciso, mas pra eles, eu preciso. Então, eu corri atrás por conta deles. E aí, hoje, eu tô tendo a oportunidade de eu usufruir da maternidade. Porque hoje eu já tenho uma estrutura melhor pra dar pra Iarinha. Eu tenho eles que me apoiam muito. Nunca é tarde. Eu tenho 42 anos, né? Tive uma gravidez super saudável. Iarinha tá super bem, eu super bem. Então, assim, nunca é tarde pra recomeçar, pra você ter uma nova família. Não ache que tudo acabou, não. Você pode, assim, você pode renovar, você pode transformar. Você pode tudo o que você quiser. A partir do momento, realmente, que você coloca Deus na frente e que você coloca como foco ser feliz. Como foi a sua rotina na gestação? Eu me cuidei muito. Então, como foi durante a pandemia, e aí grávida não podia presencial, então acabou que, assim, isso facilitou pra que eu pudesse me entregar mais pra gravidez, né? Cheguei a fazer muita coisa home office, gravei algumas coisas em casa, mas acabou que isso me ajudou bastante. Cuidei da minha alimentação, cuidei muito da gente. Quanto que você ganhou de peso? Eu ganhei cinco quilos, mas, na verdade, eu eliminei um quilo e meio, porque seis quilos e meio eu ganhei de bebê líquido amniótico, placenta e tal. Gente, mas é grávida exemplar. Ah, mas sabia que a minha médica fala isso, viu, no início da gravidez? Foi já procurar uma nutricionista gestacional mesmo, que é especializada, sabe? Que tem diferença. Que tem diferença, sim. Cara, aí foi tudo de bom, foi tudo maravilhoso. Quando terminou, já perto de ter a Iarim, pra gente decidir a data da cesárea, aí a doutora falou, Fabiola, você eliminou um quilo e meio. Como eu tive muito líquido amniótico, na hora da cesárea, a minha médica falou assim, Fabiola, eu vou ter que fechar bem, fechar bem pra não correr risco de abrir. Quando, com dois meses, que a Iarim tava completando dois meses, eu comecei a sentir um incômodo na minha cicatriz, ela tava meio que afundando. E aí... Tava dolorido. Era, tava. Eu tava sentindo que tinha algo de estranho, sabe? Eu tocava, assim, se tinha algo de estranho. Era sensível. Era, era sensível. Fiz lá os exames e tal. E aí eu tive que, em três dias tudo isso, eu tive que rapidamente refazer a minha cicatriz, porque eu tava com uma fibrose enorme dentro da minha barriga, cheia de seroma. O líquido amniótico tava virando seroma, ou seja, eu poderia ter uma infecção lá na frente. Uma infecção, isso, ser bem pior. Pior lá na frente. Eles tiveram todo um cuidado de fazer uma cirurgia rápida, pra eu voltar no mesmo dia. Então, assim, deu tudo certo. Continuei amamentando a Iarim, conforme eu planejava, até quatro meses. E aí, depois disso que eu fiz o desmame pra poder voltar ao trabalho, pra que ela não sentisse nem eu. Eu quero ver agora, são os looks dela. Porque cada coisa fofa que você produz... Não é? Eu só tenho que agradecer a Deus, porque a Iarim, muito abençoada, ganhou muito presente. É. Ó, metade desse guarda-roupa aqui é Zaya, filha da Simone. Ganhou... Chuta! Porque como ela é mais velha, a Simone vai... Ontem mesmo encontrei a Simone e a Simone, ó, amiga, tem mais uma mala pra Iarim. Só coisa linda. E eu imagino, mentira. Eu tirei uma foto minha com a Zaya, com essa roupinha. Eu ligo desse lookinho. É, e aí eu vou colocar na Iarim e tirar foto também. Presta atenção nisso aqui. É. Olha isso. Gente, e a Zaya, ela é a Zaya grandona. É. Olha quantos sapatinhos. Não, quantos sapatinhos. Ela já usa tudo isso? Alguns ela já consegue usar. Então, aqui, ó. Também muita coisa da Zaya aí. Muita coisa também que a gente ganhou de amigos, né? Olha isso. Tô, meu... Eu sou louca por pérolas. Eu acho tão lindo. O que eu tô tendo que comprar são as outras coisas mesmo, de bebê, né? Que vai acabando. Mas assim, roupinha, graças a Deus, ela comprou bastante. Nossa. E eu me seguro também pra não comprar justamente por isso. Porque ela tem que dar conta de usar tudo. Aqui, ó. Tudo turbante. Não, olha quantos. Posso tirar aqui um pouquinho? Aham. Essa aqui é da roupinha também que ela tava, ó. É a que a gente decidiu não colocar. Ela ama, porque eu acostumei desde quando nasceu. Todas as cores e sabores. Todas as cores. Isso aqui também é turbante? É, é diferente, mas é turbante. Porque a Inês, ela faz sucesso na rede social, né? É, você vai encontrar foto de vários turbantes. Ela usando todo tipo de turbante. Ai, dá licença. Pode ficar à vontade. Esses pijamas. Ai, gente. Agora é pra arrasar no verão. Vou tirar tudo, peraí. É, pode tirar. Pra arrasar no verão. Não, isso aqui é pra arrasar no verão. Ó. Esse aqui, ó. Ó, pra arrasar no verão, tá? É isso, gente. Pra arrasar no verão. Aí nós temos o momento floral. É. Me conta uma coisa. A gente falou antes da preparação que você fez pra poder contar pro Bruno sobre a gravidez. Sim, foi. Mas teve um outro momento também, que foi muito especial, que você fez, que foi o Chá Revelação. Nossa, gente, que... Quem ficou mais emocionado, você ou o Bruno, quando descobriram o sexo? É, nós quatro, eu, Bruno, Ado e Adriel, a gente até passou mal, te juro, de tanta emoção, tá acreditando? O coração batendo muito forte de receber essa bênção e de agora passar por esse grande momento, que é a descoberta. Eu nunca imaginei que eu fosse ser mãe de menina. Então, realmente, me surpreendi muito, foi muito mais do que eu pensava e imaginava, eu sonhava. E, cara, é uma felicidade única. E quando eu lembro do Chá Revelação, assim, já, bem na mente, eu já fico com vontade, assim, realmente de chorar, porque foi muito emocionante. Essa semana, eu e a Fabiola, a gente se encontrou na Record, e ela me contou que a Iarinha, ela tá começando com a introdução alimentar, agora, aos seis meses. E já está experimentando algumas frutas. Por isso, nós preparamos aqui um pequeno piquenique. Olha, a melancia, ela ainda não provou. Não experimentou, né? E aí, eu quis reproduzir uma historinha aqui, que eu fiz com o meu filho, com o mesmo tempo de vida que ela, com seis meses, que foi experimentar a melancia e também experimentar as texturas. Ai, que legal! Ai, ela vai amar pegar, então, porque eles já querem, né? Tudo eles querem pegar e colocar na boca? Tudo. Nossa! Tipo, Magali, filha, vai. Papai seta, papai seta, agora é hora de se jogar. Ih, que gostoso, mãe! Ih, que gostoso, mãe! Pronto. Ó, esse aqui, ó, esse aqui você vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai experimentar o maracujá. Agora, me conta uma coisa, dona Fabiola. Que história é essa de... Dona Economia? É! Me conta esse novo momento no trabalho. Dona Economia! Então, quando tiveram esse... Ei, filha! Olha, ela quer tudo de uma vez, você percebeu? É um pouquinho gulosa. Ah, papai. Aí puxou pra quem, amor? Por você. Mas, olha, a dona Economia tá sendo, assim, um presente, porque se tem uma coisa que o brasileiro hoje tá precisando, é aprender a economizar. Quem já economizava tem que economizar mais e quem não sabia tem que aprender. Nesse momento, né, onde a gente precisa driblar, assim, a questão do preço com criatividade, sabe? Pra poder não ficar de fora de nada, né? Porque realmente a gente precisa fechar as torneiras em algumas coisas pra poder a gente adquirir outras, né? Sim, exato. Então, assim, esse quadro veio justamente pra levar serviço pro telespectador, mas do meu jeitão, né? Com o povo, entendendo... Do jeito que o povo gosta. É, entendendo a necessidade e levando realmente o serviço de qualidade pra dentro da casa do brasileiro, né? Economia nunca vai deixar você na mão. Vai sempre estar atento a tudo que tá acontecendo pra que você consiga economizar. Além das frutinhas, trouxe uma outra surpresa pra você. Pra brincar muito com papai e com a mamãe. Olha, filha! Olha o que temos aqui. Só a caixa já tá muito bonita, né, filha? Tá linda aqui, ó. Quer ver, a gente... Peraí, caprichou na caixa. Deixa eu colocar aqui e apoiar. Isso aqui é porque eu sei que vocês, primeiro, gostam de viajar. Tem piscina em casa. O verão tá chegando, na verdade. Ai, que delícia! Vamos lá. Quem vai querer abrir o presente? Papai, quer abrir este? Pode ser. Vamos lá, papai. Vamos lá. Papai tem que participar. Ó, e ela olha pra caixa de presente. Tem presente pra todo mundo. Porque eu sei que Fabiola gosta de um look coordenando direitinho. Eu gosto. E aqui é tudo coordenado. Peraí, vamos abrir o que tem aqui dentro? Vamos abrir, gente. Eu já vi. Vamos abrir. Ai, eu não acredito. A gente... E eu não tem, a gente não tem isso. Coordenação para todos. Olha aí, amor. Pode abrir? Pode, lógico. Ai, meu Deus do céu. Precisa esse kit completo praia, né, gente? Olha isso, amor. Olha aí, olha. Mostra, mostra. Olha, pra brincar na... Ai, na areia, eu já quero isso. Nossa. Você faz um buraquinho na areia, papai. Papai trabalha, eixo de água e, ó. Piscininha. Ela não vai pro mar por conta do sal, né? Ou, às vezes, também por conta de onda, pra ficar perto de vocês. E fica um lugar de refrescante debaixo do guarda-sol também. Nossa. Ai, Aninha. É uma versão de piscina pra praia, pra neném. E acertou, trouxe o que a gente não tem. Nossa, eu gostei muito, muito, muito. Ai, gente, que demais. Aninha, obrigada. Muito obrigada. Você é muito especial, você é muito querida. Gente, boa demais. É. Muito obrigada por tudo. Eu que tenho que agradecer a vocês. Eu que tenho que agradecer por vocês terem aberto a casa. Obrigada. Obrigada, minha amiga. Obrigada mesmo. Eu amei demais. E eu espero que vocês de casa também tenham curtido tanto quanto eu. Foi muito especial. Foi muito especial. E se deixar, a gente vai embora, né? Vai embora, vai falando, parando. O diretor fica doidinho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui o SOS Mãe, porque a gente vai continuar na brincadeira aqui com o Yarin. Mas, ó, eu espero vocês na próxima. Beijo. Beijo. E até o próximo SOS Mãe, gente. Aí a gente vai continuar fazendo bagunça aqui. Iiii.